Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Já tá me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Vem Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera quer dar assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir, 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 chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou, joga a mão pra cima e balança Woooo Woo!